Ministério, assunto combatente na libertação nacional, suspende a realização de cerimônia fúnebre, restos mortais, neberraigela e reumamarrão, sira, batinam oi. Secretário de Estado, assunto veterano, César da Silva, Mera, que informa, o Ministério decide a dia de cerimônia, ralot, restos mortais, batinam oi. Também se foco para o projeto sira-conobá, construção, jardim dos heróis. No dia 2024, apenas, ralorei o projeto de construção, jardim dos heróis, sira, e a... No dia 2025, foi realizado a cerimônia fúnebre, e o município de Sira-nebem, construção, concluído e finalizou. Governante lhe explica, ministério, assunto combatente na libertação nacional, localizando o concurso público para o projeto de construção, jardim dos heróis, e o município de Sira-nebem, identificado. E a Fulano Massu, direcção de aprovamento, Maclânia, lança ela para o público, processo de tenderização, inclui procedimentos legais B, CNA, comissão nacional de aprovamento, aplica para o concurso público, regulariza-se artigo 72, artigo 87, artigo 91, artigo 97, etc. E a Fulano Massu, direcção de lei nº 22, barra 2022, de 11 de maio, quando o regime jurídico aprovamento, estamos a fazer o private meeting, e estamos a sair do site, não sei o que fazer. Agora, aqui para o júri, o nosso aprovamento, será, a lau é o redimitinho, será um leto, para depois, o dia, a lau. Antes, o governo anterior consegue finalizar na construção, jardim dos heróis, e o município Manufari, aileu, posto administrativo, que ele cai, no posto Laga. Enquanto, jardim dos heróis, nebe e arrela, processo de construção, macaneçam e o município Ainaro, e, quizá, no posto Atulari. No projeto de construção, fome e o posto Barrique, nos palos, ilhomar gleno no Maliana. Ernestina Gui, Lenha Lai, RTTL.